Estamos de volta no canal Angolana Nervoso TV Inscreva-se no canal para estar informado de todas as notícias Isto também é notícia Eu só quero, eu quero me sentir angolana no dia que chegar Que o poder judicial ter o seu poder próprio E usar o poder judicial que tem que ser usado Não ser comprado, não ser corrompido Quando o juiz do tribunal de conta falar Vamos fazer conta na filha do general Dino Vamos fazer conta no filho do Zedo No filho do João Lourenço Vamos fazer conta nos filhos desses todos Porque muitos daí, é muita putice Eu falei, será que está fazendo um trabalho? Fui analisar tudo, eu não sou otária Você é do game O senhor é do game O senhor está no mesmo game Não queremos mais o MPLA, é só isso Nós só queremos uma Angola livre do MPLA Livre desse câncer Dessa gonorreia Vocês são uns gonorreia Um câncer Ramificado Bem bonita, isso é mérito Mas vocês, como querem tanto ser famosos Sem líderes Ser assim Pessoas que também lhes cheguem Então compram Compram com fotos Com vidas na internet Claro que o povo fobado vai vos seguir Claro que o povo que está com fome Vai vos admirar Vai vos achar que vocês são bons Vocês não são nada Vocês para mim são losers Todos São todos perdedores Sabe por quê? Não estão aí por mérito próprio Primeiro Segundo Aquilo que é roubado Nem conseguem transformar Porque tem aqueles que estão no game, né? Tipo o Scobar Vou até vos Eu vos comparo Até um Pablo Scobar Para mim tem mais respeito que vocês Porque até Pablo Scobar Era traficante de droga Mas construiu Bairro Na Colômbia Construiu Hospitais Na Colômbia Um é o chapo Tem mais respeito Do que vocês E é Vocês para mim são nada mesmo Só vejo Eu falo porra E me rio também Quando o Pipo está a vos adorar Está a vos idolatrar Eu falo Esse Pipo é bem confuso Primeiro é um povo ignorante Segundo é um povo com muita fome É um povo assustado Nunca viram nada também Tá vendo? Neto Você também não tem nada aí Eu sou uma pobre com dignidade Mas eu sou uma pobre Que eu não Eu sou uma pobre Que estou há anos luz Bebê Eu estou a vir do mato Saí do mato Do cativeiro da Unita Eu vivo nos Estados Unidos Eu vivo no subúrbio dos Estados Unidos Você nem pode entrar aqui Você é filha do dirigente Tô pai nem pode entrar aqui Tô pai que é milionário Porra Porra Então é quando você só pode enganar os matumbos Quando você só pode enganar os oprimidos Só enganam os oprimidos vocês Mas o vosso tempo vai chegar O vosso tempo vai chegar Só se não existe um Deus Se não existe um criador Vocês vão continuar a brincar sim com o povo A humilhar sim o povo E a obrigar o povo a vos bajular A vos idolatrar Quer dizer Vocês roubam Matam Vocês oprimem Vocês são tudo E ainda o povo tem que vos bajular Aquele que não bajula É frustrado É drogado Vocês são todas drogadas Todas farinhadas Eu conheço todos os filhos de dirigente Que usam drogas Uns já fizeram farinha com açúcar A minha frente Tá se foder comigo Boa farinhado Uns até já não ficaram na cadeia Sacos só E todos aqueles familiares E amigos que não se conhecem Para eles também estarem informados Vemo-nos brevemente no próximo vídeo Tchau